Ó, o Etelvino, qual barco você... Bom, até um milhão e meio, ixi... Ó, podia falar uns três minutos nessa. Eu não sei... Barco até um milhão e meio, eu não sei nem quais barcos estão nessa faixa de preço hoje em dia, né? A gente, outro dia, ficou sabendo de uma Ferretti 50, que estava pedindo um milhão e meio, da geração 96, 97, a quadradinha. E até outro dia, ele é meio milhão. Cara, era um barco de meio milhão e ninguém queria. Porque ela é um barco difícil, ela é um barco que tem ótimos barcos e tem barcos péssimos. O que eu quero dizer com isso? Ela saiu com várias configurações de motores. É aquela Ferretti, a geração mais quadradinha, que tem as janelas bem com ângulos retos, assim, né? Ela saiu com muitas configurações de motores. Ela saiu com um motor com reversor em linha, ela saiu com um V-Drive, ela saiu com um V-Drive com cardan. E tem algumas que são ótimas, navegam muito bem, tem algumas que são problemáticas. Então, sempre foi um barco difícil de vender. E era um barco de 500 mil reais. Agora, todos os barcos dobraram de preço. Se ela fosse para um milhão, era normal. Pô, um milhão e meio? É muito dinheiro, né? Por que ela foi para um milhão e meio? Às vezes é melhor você não investir um milhão e meio e investir um numa 440. Às vezes é melhor. Gold, né? É melhor você achar uma gold por um milhão, um milhão e cem. Que é um barco que... É um barco menor, só tem duas cabinas. Que encareceu pra caramba, mas que é um barco bom, ponto. Só tem duas cabinas. E uma Quintas Full, tá quanto hoje? Dois milhões e pouco. Nossa, menino. É. Era um barco que até hoje era menos que um milhão e meio, né? Não, era um barco de um milhão. Quando nós comprou o nosso barco, ela era um barco bem abaixo da nossa, inclusive. Verdade. É, tá difícil. É, eu acho que tem... Qual intermarine vocês indicam, ele falou. Ele mesmo perguntou? É. Ah, eu ia te indicar 500 Full da geração dois mil e pouco, justamente por ter o mesmo motor que a nossa. Se é naquela geração, naquela faixa de preço de... Vai cair mais, né? Vai pra uns dois milhões. Se você quer gastar até um milhão e meio, o Gabi deu a ideia que eu acho que é o melhor possível. Gasta um milhão e cem com uma quatrocentos e quarenta gold. Só que são duas cabines. É que agora eu sou investidora de artigos de luxo. Então, eu sei do mercado. Mas, eu vou te dar a dica. Eu te ouvindo. É, eu te ouvindo, né? É, eu te ouvindo. Ó aqui, ó. A C Broker. Conversa com ele. Marcelo Branchini. Ele vai, com certeza, te passar aí o que que ele tem lá. Ele sempre tem uns filézinhos, uns barquinhos bons. Fala com ele, né? Ele vai saber o que tem aí no mercado e ele vai conseguir te dar uma noção melhor. E também tem que entender o que que você... Tem que entender o que que ele quer, né? Se ele quer só um barco pra passar o dia. Se ele quer pernoitar. Se ele tem só... Ele é a mulher? Ou não? Ele é a família? Ele tem três filhos? Ele quer levar marinheiro? Enfim. Você acabou de assistir mais um corte do Papo de Poupa. Se você gostou e quer assistir esse vídeo inteiro, procura na relação de vídeos que ele passou na sexta-feira passada. Aproveitando, não esquece de curtir esse vídeo aqui, clicando no joinha. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, clicando também no sininho pra ativar as notificações de novos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.